Boa tarde galera, estamos aqui na Toca da Raposa, mais um jogo realizado aqui ó Adriano, você hoje está sendo o seu parceiro que toca bola para ele fazer gol Mandou buscar? Ah, mandou um do homem? Bolo soca bosta É, show papai, estamos juntos misturados aqui ó Estamos ali com o cabeleireiro Odére Que vai bater uma falta aí agora Lá vai Odére se aproximando É, show papai, estamos juntos aqui ó Cuida Pode tirar foto, pode tirar foto galera Bora Odére, quer bater, não bate para fora É, show papai, vamos bater a foto aqui do Do segundo quadro aqui do treinador Albert Não, tem maluco lupo Ó, tem tempo de marro